Música Quatro municípios do estado estão em situação de emergência, todos na calha do Juruá, Guajará, Ipichuna, Eirunepé e Itamaraty. Ao todo quase 6 mil famílias foram afetadas pela cheia. A Defesa Civil vai enviar 12 toneladas de mantimentos, remédios e outros materiais. A Defesa Civil já enviou equipes para monitorar a situação dessas cidades. E os lojistas viram no Dia da Mulher uma oportunidade para aumentar as vendas. Foi um 8 de março de promoções exclusivas para o público feminino. Placas de promoção, roupas femininas a 10, 15 reais, tudo é para atrair a mulherada. É a melhor maneira de agradar, a promoção sempre é bem-vinda, principalmente hoje. Os lojistas viram no Dia da Mulher uma oportunidade para aumentar as vendas. Blusas, shorts, saias, tem muitas mulheres que gostam de usar saia, né? Todos esses tipos de confecções a gente resolveu dar uma diminuída no preço. Aqui foram os sapatos que ficaram mais baratos. Sapatilhas, sandálias da vitrine, tudo entrou em promoção. Hoje tem, tem sapatilha, tem sandália, tem uma remarcação especial para essa semana aí. Até sábado a gente espera um aumento de 10% a 15% na venda. Descontos, parcelamentos sem juros, brindes levaram as mulheres às compras e deixaram as avenidas do centro da cidade movimentadas nesta quarta-feira. Já nessa livraria, foram os livros que caíram de preço. As mulheres tiveram um dia inteiro de descontos. Puderam levar livros pela metade do preço. Os livros são de interesse geral, clássicos da literatura nacional e internacional. Auto-ajuda, romances, os de temas acadêmicos, científicos ou até mesmo históricos ficaram de fora da campanha promocional. Mas a Viviane aproveitou. Nada mais justo, né? Pelo menos no Dia Internacional da Mulher a gente tem um descontinho desse. Ainda mais para livros, né? Que é uma ótima opção de presente, mas os homens não dão livros de presente para as mulheres. É absurdo isso. A promoção vai até hoje na livraria que fica nesse shopping da capital e na internet. Teve muita gente que encheu a cestinha nesse Dia da Mulher. E olha, as mulheres estão cada vez mais unidas no combate à violência. Aqui na capital elas se mobilizam para divulgar os direitos femininos. Elas são assim, delicadas e ao mesmo tempo guerreiras. Cada vez mais conquistam espaços e vitórias, não apenas no mercado de trabalho, antes dominado apenas pelos homens, mas vitórias na vida. E elas sabem muito bem o que querem. Eu acho que muitas mulheres ainda seguem um padrão, né? Do que a sociedade fala, como a mulher tem que agir, como a mulher, o que a mulher pode fazer, o que a mulher não pode fazer. E eu, como mulher, eu quero tomar essas decisões para mim. Não alguém me falar o que eu posso ser ou o que eu vou ser. Nayana e mais duas amigas fundaram o Instituto Humana, que ajuda mulheres com os mais variados problemas a superarem o passado e terem uma vida nova. A ajuda vem por meio das redes sociais. As mulheres enviam mensagens para tirar dúvidas pelo Facebook e recebem indicações sobre como podem prosseguir para mudar de vida. É muito comum moças não saberem como é que funciona a licença maternidade, em casos de violência abrangidos pela Lei Maria da Penha. Muitas mulheres ainda não sabem como proceder e nós damos essas indicações. Vocês indicam essas mulheres para os órgãos responsáveis? Sim, nós recomendamos que elas façam um BO, por exemplo, ou então que se dirijam à delegacia, à defensoria pública, ao Ministério Público, dependendo do problema delas. A Keila também faz parte desse grupo e diz que muitas mulheres ainda sofrem preconceitos. No ambiente de trabalho, seja pelo desmerecimento das nossas competências ou aquelas piadinhas de que se a gente consegue alguma promoção é porque a gente está dando algo em troca ou mesmo andando na rua, o medo que as mulheres sentem de sair de casa à noite ou de andarem sozinhas. Em um shopping da zona centro-sul de Manaus, um estande chama a atenção, não só de mulheres, mas de todos os que passam por ali. O trabalho é feito pela Ordem dos Advogados no Amazonas e busca orientar mulheres sobre os direitos e ajudar quem sofreu algum tipo de violência. O importante é não silenciar, é quebrar o silêncio, buscar ajuda. Então nós temos também, aqui é um ponto de orientação, pode buscar ajuda nas delegacias, diretamente na delegacia para registrar o BO. Enfim, o importante é que a mulher se sinta segura, porque ela sabe que não está só. O alerta aqui é contra a violência e nessas caixas, frases que falam não apenas da violência física, mas também da violência moral. E nesse dia 8 de março, o que muitas mulheres querem se resume em uma única palavra, respeito. E nesse dia da mulher, elas sabem bem o que querem ganhar de presente. O melhor presente é continuar com respeito, normalmente na minha área de trabalho, que eu sou militar, e eu convivo com muitos homens, então o respeito que ele tem diante de nós, e é profissional, que eu trabalho também na rua, é interessante esse respeito deles com a gente, na área do profissionalismo, né? Eu acho que o melhor presente, né, para uma mulher, é se sentir importante para a sociedade valorizada, né? Não só hoje, mas todos os dias, são Dias das Mulheres. A gente conta agora histórias de mulheres guerreiras que chegaram à terceira idade com muitas vitórias. Elas vivem no asilo São Vicente de Paulo, no São Raimundo, zona sul de Manaus. São 85 anos de experiência. Dona Raimunda tem no rosto as marcas que representam lutas e na busca pelo espaço. Hoje, ela mora aqui no asilo. Já são três anos que já renderam fama. Ela é conhecida como dançarina. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Aí, quando eu enterei 45 anos, eu me aposentei, por tempo de serviço. Mas foi tempo que apareceu o meu casamento, aí ele não deixou mais eu trabalhar. Se não, você não vai mais trabalhar. Eu quero mulher para dentro de casa. Ah, é só para dentro de casa? Como toda mulher, não deixa a vaidade de lado. Gosta de se cuidar. Ela investe nas roupas para dançar. E olha que ela capricha e mostra com orgulho cada modelo que representa esse novo olhar dela sobre a vida. A Casa do Idoso São Vicente de Paulo existe há 37 anos aqui no bairro do São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Por aqui moram 27 idosos, sendo 16 mulheres, como a dona Valdineia. Ela é parintinense e há dois anos e meio mora aqui. E a história dela a gente vai conhecer a partir de agora. Tudo bom? Tudo bom. Minha história é que a gente veio para cá e daqui ficamos aqui. Meu pai ficou aqui porque ele estava muito doente. Eu fui, botei ele no hospital e depois que nós saímos da operação, viemos para cá. Dona Valdineia costura, pinta e borda. Ela diz que o trabalho é o sentido de tudo. Não para um momento e ainda aproveita para ganhar um dinheiro com material produzido. E aqui eu sou como se fosse uma mãe de todo mundo. Porque todo mundo quer uma agulha, é aqui. Quer uma pedra de linha, é aqui. Quer uma costura, é aqui. Quer uma calça recostada, é aqui. Diferente de outras que estão aqui, ela recebe a visita de dois filhos todas as semanas. E essas mulheres carregam na fé uma forma de entender o mundo. Quando perguntamos para a dona Urmiza como ela veio parar aqui, ela diz que recebeu o chamado. Eu não posso contar, gente. Será que eu conto? E aí já se foram 11 anos. A artesã trabalha com um simbolismo que representa a delicadeza da mulher. Ela confecciona flores e tira uma renda de quase 300 reais por mês. Por a gente ser sozinha, quando a gente não tem marido, não tem filho, eu digo que eu sou só. Mas para essas mulheres, enquanto houver vida, haverá batalha. O abrigo precisa de manutenção. Faço também um apelo que nós possamos concluir. O meu objetivo, na verdade, primeiramente, é que além do cuidado diretamente com os idosos, e sim da estrutura da casa para poder dar um bem-estar para eles. Todas as mulheres que estão aqui na casa do idoso São Vicente de Paulo, inventaram a vida diante das circunstâncias. E precisam ser olhadas não só neste Dia Internacional da Mulher, mas todos os dias. Seja ela a costureira, dançarina, artesã, todas elas são mulheres, fortes e valentes. E o carinho vai ser sempre o presente. Só corrigindo aí, o asilo fica na zona oeste de Manaus. E quem quiser ajudar, fica na rua Jerônimo Ribeiro, número 14, lá no São Raimundo. Outras informações, é só entrar em contato nesse telefone que está aqui agora no seu vídeo, tá bom? O Jornal em Tempo termina aqui. Parabéns a todas nós mulheres. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto